Pessoal, no nosso último vídeo vocês viram o ix35 e hoje eu trago para vocês mais uma opção barata de SUV e hoje um carro muito especial, esse daqui é um Renegade 2016, é o primeiro que saiu, mas ele não é especial só por isso esse Renegade é diferente, é bem diferente, mas eu acho que o principal aqui é o estado de conservação porque o carro está novo. Mas Bruno, novo quanto? Galera, novo no nível de dizer que esse daqui é o carro mais conservado que eu vendi na minha vida, isso porque ele não é um carro quase sem uso um carro com baixíssima quilometragem, ele é um carro que foi usado normal, por exemplo, esse Honda City foi um dos últimos carros que eu postei aqui no YouTube, já está até vendido, ele tem só 20 mil quilômetros e está novo, só que com essa quilometragem ele tem obrigação de estar novo na minha opinião o Renegade não, ele foi usado normalmente, só que ele está novo, vocês vão ver nesse vídeo, que espetáculo mas o bacana mesmo aqui é porque ele não é um Renegade daqueles que você vê na rua todo dia é aqueles que tem barulho de trator, esse daqui é 2.0 turbo diesel e contração 4x4 carro que eu arrisco dizer que nessa faixa de preço, é um carro até barato hoje em dia não existe nada mais legal para comprar e rodar no dia a dia se você acha qualquer coisa sobre o Renegade, mas você andou no 1.8 flex, esqueça tudo e fica comigo nesse vídeo para conhecer o carro 2.0 turbo diesel, que é uma experiência andar nisso daqui, então sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Bruno mas antes de rodar a vinheta, vamos ligar isso aqui e escutar o ronco do motor a diesel a versão desse Renegade é a Sport, eram 3 versões para o diesel nesse ano e a Sport é a de entrada para o flex ali já não é né, para o flex é a intermediária e esse carro já começa diferente dos normais, porque ele tem o opcional do teto solar panorâmico que é o Jeep Connect, se eu não me engano, que hoje custa 11 mil reais na época custava um valor equivalente a esses 11 de hoje, é uma fortuna, por isso é raríssimo de ver eles com isso coisa que sem dúvidas agrega muito valor ao carro e mais do que isso né, torna ele muito legal ele é muito mais legal do que ele seria porque ele tem o teto tá e galera, esse daqui é um carro único dono e com todas as revisões feitas em concessionária até quem não prestou atenção quando eu dei partida nele esse carro tem 142 mil quilômetros rodados quilometragem aqui para um carro a diesel com 8 anos de idade, está normal carro a diesel geralmente compra quem roda mais mesmo na verdade, o carro a diesel bem cuidado dura para sempre, ele dá problema se você não andar e esse aqui, tão bem cuidado, ainda está em estado de zero se fosse, se a gente estivesse falando aí de um desses flex, talvez você quisesse procurar um com menos km mas com diesel é impossível, então o que vale é o estado de conservação eu trouxe aqui para mostrar para vocês todos os manuais, nota fiscal carimbada tudo que esse carro tem né, só papelada, até a capa de cor original do manual está aqui e a chave reserva sem uso, mas o que nos interessa é isso que é o livreto de manutenções e garantia da concessionária para quem não sabe, os carros a diesel do grupo Estelantes eles fazem as revisões com 20 mil quilômetros, a cada 20, não a cada 10 o carro diesel roda mais entre as revisões, isso vale para esse Compass 21 que eu tenho aqui e para todos os diesel da Estelantes então ele fez aqui com 20 mil quilômetros depois de um ano a primeira a segunda revisão com dois anos de idade ele fez com 40 mil quilômetros a terceira revisão ele fez com três anos de idade e 60 mil quilômetros e assim sucessivamente, 80 mil quilômetros, 100 mil quilômetros, 120 mil quilômetros e a última foi feita mês passado com 141 mil quilômetros no dia 2 de julho de 2024 todas na mesma concessionária que a Jeep Atri de Araraquara esse carro veio de Araraquara, entrou para mim na troca de um Creta 0 quilômetro então ele rodou o que a Jeep espera mesmo que o carro a diesel rode por ano né revisão de 20 mil feita no prazo de um ano, quilometragem, ano, batendo certinho muito bacana esse carro pessoal, além das revisões em concessionária ele conta com uma manutenção caprichadíssima que eu fiz preventiva antes de disponibilizar ele para vocês tanto é que quem segue meu Instagram viu que eu postei esse carro há um tempo só que ele foi aparecer aqui no YouTube só agora, estava no meu mecânico revisando então vamos lá, tudo que ele tem aí a mais primeiro, esse carro está com quatro pneus bem dizer novos da Goodyear é o pneu SUV2, é um pneu específico para SUV 4x4 esse daqui não foi eu que coloquei, já veio assim para mim foi uma manutenção recente feita aí pelo ex-dono mas o que eu fiz, eu destaco aqui uma baita preventiva mecânica eu levei no meu mecânico pessoal, não em concessionária e eu fiz a troca da correia deitada, da bomba d'água, do tensor uma revisão focada ali no sistema EGR, a diesel do carro e também a troca da bomba de alta de combustível são coisas aí que troca junto, tá pessoal? vai trocar a correia? tem que trocar a bomba d'água tem que fazer limpeza de aditivo, tem que trocar a tensor, tudo junto está tudo feito, acabou de fazer o comprador leva a nota do carro então esse aqui está novo e pronto para seguir rodando sobre a conservação estética desse Renegade a gente tem a pintura 100% original de fábrica e acreditem se quiser, eu não fiz polimento nesse carro ele veio desse jeito para mim eu só fiz higienização e limpeza até mesmo os para-choques contam com a pintura de fábrica e ele está assim, parecendo um espelho tão novo porque esse aqui é um carro que tem a pintura vitrificada e foi por isso que eu não fiz polimento porque senão removeria o vitrificador que é um produto, quem entende de estética sabe que a marca do vitrificador desse carro aqui é a melhor, é a americana importada Car Pro é uns 3 mil reais para fazer, eu acredito no carro inteiro esse serviço ele foi feito, ele está protegido e por isso a pintura dele está igual de 0km dá para me enxergar aqui vocês já viram um carro vermelho igual o espelho? primeira vez, né? além, vocês vão ver agora no interior como que realmente o carro parece que não teve uso olha o volante o volante dele, pessoal, não tem desgaste nenhum é um negócio absurdo infelizmente no Brasil, como existe muita adulteração de quilometragem a turma tem a ideia de que o carro mais rodado não é bom mas não é é que, infelizmente, o carro com 100 mil quilômetros que a maioria das pessoas tem em contato na verdade é um carro com 300, 400 que infelizmente foi adulterado, né? o carro com 100 e pouquinho bem cuidado ele está assim ainda está igual o novo tanto que se você pergunta para um europeu até quantos mil quilômetros o carro está novo ainda? ele fala 200 aqui com 200 ninguém quer eu vendo o meu estoque quase 100% de carro com menor quilometragem com exceção dos diesel que realmente a conta é diferente por conta de mercado mas eu sempre falo quanto um carro bem cuidado ele pode ser praticamente eterno aí na mão de quem cuida vocês estão vendo esse Renegade que perfeição mas já vamos entrar em mais detalhes essa versão vem com roda de liga leve de 16 polegadas o pneu é um 215-65-16-102H as rodas são diamantadas, muito bonitas ainda destacando aqui a conservação do carro vejam as caixas de roda vamos olhar o carro por baixo car diesel, carro 4x4 olha como é que está por baixo até meio difícil de mostrar mas perfeito vamos descobrir juntos se o estepe já foi usado que eu confesso que eu não olhei é o Pirelão original de fábrica já foi usado alguma vez sim mas ainda é até o estepe original e olha o capricho a Jeep em acabamento é sensacional olha a maleta que vem o triângulo e chave de roda do carro maravilhoso foi tirado zero na RP Jeep fica em Ribeirão Preto por isso RP a loja está até meia vazia essa semana eu estou indo para Ribeirão Preto pela Z2 Hyundai zero quilômetro vendeu muita coisa no estoque mas tem muita coisa entrando tá galera e vamos seguir aqui com o carro observem os bancos essa versão traz bancos em tecido e os bancos parecem de um carro com 20 mil quilômetros a gente fez só a higienização nele porque é o padrão que a gente faz em todos os carros da loja mas é muito fácil de notar o quão perfeito está ó, a manopla do câmbio sem nenhum tipo de desgaste esse daqui foi equipado com uma multimídia Android originalmente esse carro vem sem multimídia vem com som e os Renegades muita gente tem uma ideia errada sobre esse carro porque andou no 1.8 Flex o 1.8 Flex não é ruim ele tem aquele probleminha de câmbio mas que se você comprar um carro que fez a preventiva você nunca vai ter problema mas o 1.8 querendo ou não ele é gastãozinho mas é um carro mais fraquinho mas mesmo assim o carro tem várias outras qualidades quem já andou de Renegade sabe que a posição de guiar disso daqui é perfeita o carro é um dos carros mais macios que existe na faixa de preço só não gosta quem não conhece mesmo ó, painel Soft Touch o que não existe em SUV compacto além dele o carro é muito bem acabado muito bacana esse carro possui direção elétrica então a gente não precisa de mais de um dedo para esterçar isso daqui ele vem com piloto automático o volante é multifuncional o painel possui computador de bordo e aqui pela tecla a gente opera as funções pela tecla do lado esquerdo do volante são várias essa versão tem o carro completo claro mas o ar-condicionado não é digital ele passa a vir digital só no longitude e o que ele vai ter aqui para quem não sabe esses carros são all wheel drive então eles estão sempre com o 4x4 ativado você tem o bloqueio do diferencial o controle de descida em rampa e o 4x4 reduzido além de 3 modos de condução o neve o areia e o barro e o modo automático que alterna entre eles conforme o diferencial do carro sente a necessidade de uso o Renegade ele tem freio de estacionamento eletrônico e o legal é que ele funciona de forma automática você coloca o câmbio no P escutou o barulho além de existir uma resposta tátil você sente o pedal mexendo então não tem como você esquecer de pressionar igual é por exemplo em um HR-V esse carro ele vem com sensor de estacionamento traseiro mas como ele está com multimídia acompanha também a câmera de ré a câmera de ré precisa passar o dedo nela acho que ela está meio embaçada porque eu lavei o carro antes de filmar até estava usando esse carro galera eu falei no Insta no vídeo eu mostrei rapidinho ele entrando falei olha pessoal agora eu vou levar ele para casa no final de semana porque eu sou fã de Renegade diesel e quero dar uma volta vamos fechar o teto solar dele para mostrar para vocês qual é o esquema obviamente funciona perfeito ele tem a redinha blackout o teto não é escuro ele é branco nesse Renegade aqui olha que bacana e vejam o forro de teto maravilhoso não tem uma marquinha de dedo nada é por isso que eu falei esse carro galera ele é uma aula de como manter um carro você tirou um carro zero assim pergunte para o ex-dono desse Renegade qual é o segredo para manter um carro tão bem conservado todo esse tempo e faça a mesma coisa que você com certeza não vai ter dor de cabeça com o seu carro olha isso os detalhes sabe as entranhas as entradas de porta vamos olhar até do motorista do motorista geralmente é sempre machucada nos carros o povo bate o pé olha o cuidado o zelo sensacional o Renegade um dos pontos negativos dele mas o que eu acho legal a proposta do carro ele é bem compacto mas por isso não tem tanto porta-malas os a partir de 2017 tem um pouquinho mais de malas porque para de ter o estepe do tamanho normal a roda é de ferro ao invés de liga mas é não é temporário opa caiu e ele ganha o estepe de bicicletinha ganha uns 20 litros a mais mas o porta-malas de fato vai ser do tamanho de um hatch e o carro tem vários easter eggs você vê essa carinha de Renegade para lá e para cá visual da traseira de capô aberto para vocês verem o cofre o estado de conservação e também para a gente falar do motor esse daqui é um motor multijet família de motor diesel da Fiat hoje o grupo Estelantes existe o 2.4 que é o da Ducato da Titano esse daqui é o 2.0 turbo diesel é um motor de 170 cavalos que não tem grandes mistérios tá cuidando certinho ó esse carro eu não fiz nem limpeza de cofre para vocês verem eu preferi não mexer já que já estava tudo muito bom né vamos evitar a fadiga mas é um motor que mantendo tudo certinho e fazendo a troca da correia dentada da bomba d'água e do tensor 20 mil quilômetros antes do que pede né pede com 70 faz a cada 50 você não vai ter problema nunca com isso daqui tá como eu disse foi feito uma revisão no sistema de arrefecimento junto com tudo que eu já falei que fiz tá aqui o reservatório de expansão com o líquido aditivo certinho para mostrar para vocês a bateria que foi instalada da marca Sedelco né marca original de peça Chevrolet fazendo presença aqui no nosso Fiat Gourmet no nosso Jeep e observem o carro né o capô por dentro vocês podem ver os parafusos né nada com marca de nada realmente é um carro intocado selado e sem qualquer tipo de retoque e como todas as superfícies dele são vitrificadas olha que legal qualquer superfície dele tá perfeita né os plásticos estão todos como eu imagino que tenha sido vitrificado junto tá tudo pretinho muito bem cuidado sabe sensacional ó vamos enfiar a câmera aqui para vocês verem atrás do motor bacana né e sobre desempenho e consumo Bruno ah aí que eu falo para vocês o porquê que isso aqui é tão legal eu tive um eu falei no vídeo do Compass eu tive um Renegade Azul 2019 tá aqui na cidade ainda foi para um clientão meu abraço para o Conrado que assiste os vídeos foi dono daquele carro e eu não sei quem é dono hoje mas eu ainda vejo ele pelas ruas aí e falo nossa que saudade porque não tem como um carro desse não marcar você ó eu vou fazer um teste drive para vocês verem só que é o seguinte isso anda muito não bebe nada e o carro diesel é uma experiência sensorial é diferente é o ronco é o torque claro né a gente está falando de carro para gente normal não estou falando de carro de granfino e dentro das métricas de carros de 85 mil reais que é a pedida desse é muito bacana muito bacana e sobre consumo pessoal faz aí de 10 a 12 na cidade coloque um 10 na régua porque ele é divertido você vai acabar acelerando bastante e na estrada andando igual uma lesma dá para fazer 17 18 isso eu acredito nossa como que não era em 2016 quando o diesel era mais barato que o etanol ter um carro desse significava ter um carro que gastava igual moto então vamos dar uma volta agora é um dos poucos carros que eu vou abrir exceção de filmar um test drive para vocês vamos dar uma volta no jipinho será que anda? não tem nada a ver pessoal com 1.8 enfim eu começo aqui destacando o câmbio desse carro que é o ZF9 HP um câmbio de 9 velocidades porque esse destaque primeiro lugar a marca ZF na minha opinião é que faz os melhores câmbios do mundo depois da Porsche mas aí não é carro de gente normal e eu destaco isso porque os Renegades 1.8 Flex os Compass 2.0 Flex Aspirado não o novo Turbo e as Toro e Argo 1.8 Flex eles apresentavam um probleminha com o famoso trocador de calor no câmbio de 6 marchas até não é algo tão grave é algo que dá para fazer uma preventiva e nunca mais ter problema e para fazer isso você tem que trocar isolar aquele sistema de trocador de calor e pôr do jeito que é no de 9 marchas que ele tem um radiador de óleo para isso então por isso eu faço esse destaque porque esse aqui é um carro que não é passível de dar problema no câmbio ele usa outro câmbio e os novos 2022 para cima que ainda são 6 marchas não dão mais o problema foi corrigido pelo grupo Estelantes outra coisa muito bacana de mostrar aqui vocês já viram uma palinha o carro canta até pneu e está com pneu novo e borrachudo anda muito olha que bacana sensacional né é outra conversa não gasta nada anda muito e sinceramente a experiência de guiar um diesel é algo que é sensorial é gostoso é diferente o jeito que gira pouco né ó ele troca as marchas em 4000 giros você tem muito torque e um carro tão pequeno esse motor já é legal no Compass na Toro são maiores mais pesados né o Renegade é pouca coisa maior do que um carro hatch convencional ele é como se fosse um hatch altinho então com o motor diesel e 4x4 sai muito legal eu acho que foi um erro da Jeep parar de fabricar esse carro diesel e agora trazer o 4x4 só no flex né é um carro que faz falta no mercado ó ave maria bacana né fala sério enfim pessoal esse carro como dito está disponível por 85 mil reais aqui na Rodrigo Automóveis em Pirassununga e recapitulando pra vocês é um Renegade Sport 4x4 2.0 turbo diesel 2016 com 142 mil quilômetros rodados único dono todas as revisões em concessionária destaquei aqui uma preventiva feita super caprichada e que um carro desse merece além de um carro que está com pneus novos pintura de fábrica vitrificado e sempre muito bem cuidado eu tenho certeza que o ex-dono desse daqui que comprou uma creta zero comigo eu acredito que daqui 2, 3 anos a gente vai filmar essa creta quando ela voltar na troca de outro zero que a gente já fez esse combinado e eu duvido que ela vai estar mal conservada vocês vão ver vocês vão ver fiquem comigo pelos próximos 2 anos aqui que quando a creta azul que foi pra Araraquara voltar a gente vai falar no vídeo lembra daquele Renegade vermelho que o dono era super cuidadoso então essa creta ele comprou zero e está zerado até hoje tenho certeza enfim se você curtiu esse vídeo deixa o seu joinha seu comentário ajuda demais a nossa loja fica exclusivamente em Pirassununga há 2 dias atrás completamos 3 meses em novo endereço então antes era lá na frente da Toyota agora é na avenida Painguas a principal avenida de Pirassununga no número 1028 galera é isso um abraço e tchau olha a novidade que está entrando cretinha 2020 com 26 mil km rodados entrou na troca do meu Corolla GR no número 1028 é o 724 e é o 728 o 728 o 830 Obrigado.